A Câmara dos Deputados aprovou três novos critérios para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, para pessoas com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. O BPC é um programa que permite o pagamento de um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência incapacitados para trabalhar e se sustentar financeiramente. A medida provisória aprovada pela Câmara define novos parâmetros para avaliar a vulnerabilidade, para permitir a concessão do benefício a pessoas com essa renda. Antes, o texto original da MP definia como limite a renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo. A nova MP estabelece que a concessão do BPC está condicionada ao grau de deficiência, à dependência de terceiros para o desempenho das atividades básicas da vida diária e ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos médicos não ofertados pelo SUS. Ainda em 2013, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o trecho da Lei Orgânica de Assistência Social a LOAS que define como critério para concessão do BPC a renda familiar de até um quarto do salário mínimo, avaliando que esse critério está defasado para caracterizar a condição de miserabilidade. Reportagem Alan Rios Obrigado.